Música Alô galera do esporte, muito boa tarde. Hoje, já na quinta-feira, 3 de agosto de 2017. Uma bela quinta-feira, portanto, a todos e vamos aos destaques do esporte na área de hoje. Começa a corrida piauiense pelo Rio Open de tênis para 2018. Deta Rugby calibra o condicionamento físico para o campeonato brasileiro. River trabalha parte física e pensa em amistoso para o fim de semana. Olha, hoje, a quinta-feira, temos o comentário dele de Antônio Emílio. Não saia daí, Esporte na Área já está no ar. Música Pois é, galera, muitas novidades hoje para você aqui no nosso Esporte na Área. Vamos começar do tênis. Olha, foi dada a largada ontem na quarta etapa do campeonato piauiense de tênis, que vai garantir mais dois tenistas em lugares privilegiados no Open de 2018, o Open Rio. Confira a matéria com o repórter Larissa Rodrigues. A quarta etapa do circuito piauiense de tênis começou oficialmente na noite de ontem. 130 atletas distribuídos em cinco classes movimentaram a modalidade esportiva. Alguns que encaram o tênis de forma profissional, já outros como diversão. Como o Bruno, que pratica o tênis desde 2010 e participa do torneio em duas classes. Valeu pela experiência, valeu pela diversão. Na verdade, eu pratico por diversão, tem que ser assim. E o torneio está super organizado. Eu estou inscrito em duas classes, perdi na primeira classe hoje e jogo na segunda classe e ainda não tenho uma data definida. O circuito segue até o dia 12 deste mês, quando acontece a grande final. E os dois melhores ranqueados, além de brigarem pelo título desta temporada, ainda conquistam a participação no Rio Open 2018. São cinco classes, o campeão e vice de cada classe, ele ganha viagem para acompanhar o Rio Open, que é um circuito profissional, o nosso maior circuito profissional do Brasil. E o campeão e vice vão estar lá, desfrutando do melhor tênis do nosso país. Sendo que vem atletas também de fora, bem ranqueado. E aqui, apesar de ser todo mundo ter outras profissões, mas todo mundo leva a sério como se fosse realmente a profissão principal. Bela modalidade, não é? O tênis. Olha, o tênis começou ontem, segue até o final de semana, sendo disputado na Teresina Tênis Academia, a partir das 5 horas da tarde. Beleza? Vamos prestigiar todos lá. Tá ok? Rapaz, não deu para o Flamengo. Vamos falar um pouco do futebol? Olha, Flamengo perde amistoso no interior do Maranhão, para o Portela Futebol Clube, em Capinzal do Norte, lá na terra maranhense, terra de gente boa. Mas o técnico Péricles Veloso avaliou positivamente, mesmo sendo derrotado. Perdemos no momento em que poderíamos perder. Cabe agora o momento de correção. Tá aí, Péricles, eu confiei, confio no teu trabalho. Já pensou? Flamengo vai ali, lá no Maranhão, pega um time lá e tal, começa, aplica 3-4 a 0, aí todo mundo tá bem. Todo mundo, rapaz, se você quer um time, time bom pra lá, time bom pra cá, aí na hora do jogo do Rivengo, vai lá e toma 3-4 do River. Tô falando a hipótese, viu, torcedor do Flamengo. Porque isso sim, tem que saber perder, perder agora, arrumar o time e olha, chulape pra cima do time tricolor. Tá certo? O River também está se arrumando e nós vamos falar do River no segundo bloco, porque enquanto isso, vamos falar do Delta Rugby. Às vésperas de começar a disputa do Campeonato Brasileiro de Rugby 7, o Delta Feminino resolveu calibrar na preparação física e evitar o desgarte durante os dias de competição. Acompanhe a matéria com ele, o Tiaguinho, o Tiago Moura. Manda, Tiago! As meninas do Delta Rugby já estão no clima do Campeonato Brasileiro de Rugby 7s, o Super 7s Feminino, que será realizado em seis etapas até o mês de dezembro em São Paulo. Só que antes de embarcar, elas recebem toda uma preparação física, com direito à massagem. Entra como um aliado ao treinamento delas, porque devido ao esforço, a quantidade maior de treinamento, devido à proximidade do campeonato, elas acumulam muita tensão, que tanto restringem a capacidade delas de competir melhor, de se movimentar melhor, quando podem até acarretar lesões. Então, assim, o trabalho da massagem, basicamente, é promover o relaxamento dessas estruturas, de forma que elas não se lesionem. Os torneios sempre acontecem em dois dias consecutivos, onde os times devem enfrentar cerca de três jogos em cada um deles. E, por isso, haja preparo físico. Mais treino de força, e a gente também está trabalhando mais aeróbico, circuito, e vamos lá para essa preparação delas, antes desse campeonato muito importante. Ah, os benefícios são a gente chegar lá com mais força, ter um desempenho maior, e procurar fazer o melhor das meninas. No ano passado, o Delta conquistou a melhor colocação ao encerrar o ano na quinta posição. Mas vários falam em melhoria. Patrícia Carvalho, a campeã da equipe, diz que o Estado será bem representado este ano. Todo início de competição, a gente sempre procura, vamos dizer, manter as meninas um pouco mais calmas, aquela euforia da primeira etapa, porque, querendo ou não, são muitas equipes, e a gente, todas estão com o foco de ganhar. Então, a nossa preparação tem sido sempre centralizada nisso, a gente sabe que não vai ser fácil, sobretudo que a gente está indo com uma boa quantidade de novatas, que também elas não têm experiência em torneios do tipo, e a gente acredita muito no que a gente já fez, ou antes, vamos dizer assim, desde de abril, maio, que a gente está trabalhando. Legal, né? Só uma correção. Essa mãe não é do Tiago, já pensou? Tiago, tem como a mãe belíssima dessa? Na jornalisa, na jornalisa Costa. Na realidade, o Tiaguinho estava com problema na garganta, e de última hora, chegou ela. Analisa, foi bacana, tudo legal. Vamos continuar com a matéria, porque a primeira etapa do Super Serve Feminino, acontece neste final de semana, com 16 equipes, divididos em 4 grupos. Sobre o rugby, o time piauiense, viaja na madrugada, desta sexta-feira, dia 4, e estreia no sábado, às 9 horas, contra o Melina Rugby. Já no domingo, serão disputadas as partidas, que definem a posição final das equipes. Este ano, o Super Serve Feminino, volta a ser disputado, em seis etapas, com a última, acontecendo em novembro. Está aí, coisa boa para todo lado. Vamos voltar a falar, novamente, do futebol, está certo? Olha, havíamos até anunciado, sobre o Paraíba, o Paulo Paraíba, aquele mesmo, quarto-sagueiro, do River Atlético Clube, que estava aí, para assinar ou não, lá com um tubarão, do litoral piauiense. Agora, não dá. Ele mesmo disse, olha, não vou, não tem como, assinar agora, vou ficar com a minha família, vou decidir, porque tem, alguns contratos melhores, para mim, e dessa vez, eu não vou retornar, ao futebol do estado do Piauí, mesmo sendo uma pré-copa, mas, essa foi a decisão, do técnico, Paulo Paraíba. Enquanto isso, o técnico, Nivaldo Lancuna, grande Nivaldo, vou dar um abraço, no Nivaldo, quando eu ver, ter essa oportunidade, falar para ele também, que nós estamos torcendo, para que ele possa, então, fazer, uma campanha belíssima, como ele fez, com o time de autos, chegou a acender o autos, colocar na primeira divisão, eliminando, portanto, lá, o time do, o Zangão, né, lá, a sociedade esportiva de Picos, nós queremos que ele tenha, essa mesma sorte, contra o CSA, por isso, está treinando, está tentando fazer, novas contratações, aí, atrás de um zagueiro, o, a delegação técnica, lá, com o Nivaldo Lancuna, do litoral, piauiense, e, portanto, vamos torcer, para que tudo possa dar certo, e nós termos, aí, um representante, na série, no, do, da Copa do Nordeste, né, para o ano de 2018, porque uma vaga, já tem, essa vaga, é do atual campeão, o time do autos, e o time do autos, tu, vem aí, olha, esta semana, ainda, nós vamos conversar, talvez amanhã, vamos trazer, com mais propriedade, sobre os clubes, que pretendem, aí, fazer as suas inscrições, no campeonato, piauiense, de segunda divisão, falamos ontem, e vamos repetir hoje, que é muito importante, que o time, participe, desta competição, no segundo semestre, porque J, porque J, aí, vou te explicar, porque é preciso, que pelo menos, os dois times, possa acender, para o próximo ano, o ano de 2018, para a primeira divisão, e o regulamento diz, no mínimo, quatro participantes, para poder haver, portanto, essa segunda divisão, do campeonato, piauiense, uma promoção, da federação de futebol, do estado, do Piauí, aí, eu fico, novamente, a perguntar, porque eu gosto, de falar com você, onde vão ser realizados, os jogos? Está sendo feito, alguma coisa, no Albertão? Vamos liberar, o Albertão, eu fui lá, não vi nada, o Ministério Público, não vê dessa forma, os laudos, a Fundesp, já enviou os laudos, vai ser liberado, vamos ter também, uma oportunidade, de conversar, com a mentora, com o presidente, Cesarino Oliveira, porque ele é o responsável, da competição, vamos saber, vamos saber, se realmente, o Lindolfo Monteiro, reúne também, em condição, de sediar, essa segunda divisão, no segundo semestre, por quê? porque tem a Copa Piauí, aí, a pré, antes, tem a Copa Piauí, o Sub-21, com alguns jogos, jogos importantíssimos, onde também é disputado, o campeão, a Série D, do Campeonato Brasileiro, para o ano de 2018, então, é o futebol piauiense, procurando, segurar, ajeitar, neste segundo semestre, para que no próximo ano, possamos, então, ter um campeonato, mais organizado, eu não falo, nem de tabela, eu não falo, nem de regulamento, mas eu falo, dos próprios clubes, que precisam, crescer, assim como, a Federação de Futebol, do Estado do Piauí, vem crescendo, sim, vem crescendo, sim, hoje, nós temos, um patamar, diferente, nós temos, uma organização, de acordo, com o estatuto, do torcedor, e nós temos, sim, todo um calendário, um ano inteiro, de futebol, profissional, e agora, também, o futebol amador, sub-13, sub-17, sub-19, e agora, o sub-21, tá aí, portanto, vamos torcer, para que tudo, então, possa dar certo, e prometemos, ainda, você, vamos procurar, essas informações, do futebol, do sul do Estado, né, do sul do Estado, vamos saber, se há condição, se reúne, condição, da sociedade esportiva, de picos, o Zangão, participar, dessa segunda divisão, eu acho, e até frisei, falei ontem aqui, que acho muito difícil, né, os outros times, participarem, eu não quero nem entrar, na área política, tudo, é porque a coisa, tá difícil mesmo, então, eu não sei, se reúne, a condição financeira, desses times, adentrarem, nesta segunda divisão, mas, que é importante, sim, é muito importante, e é bom frisar, e lembrar, você, novamente, porque, quando chega, sangue novo, é para somar, e lá, vem o Maratoã, o antigo, o Barras, o futebol profissional, agora, também, na segunda divisão, isso sim, nós temos certeza, que isso vai acontecer, irá acontecer, porque o Robert Brown, está à frente disso tudo aí, e vai sim, colocar, fazer a inscrição, do Maratoã, da cidade de Barras, colocando na segunda divisão, e na expectativa, também, do futebol feminino, para as próximas competições, vamos torcer, tudo vai dar certo, tudo vai dar legal, no segundo bloco, não fique assim, no segundo bloco, nós vamos falar do River Atlético Clube, o comentário de Antônio Emílio, e rapaz, fazendo comparações, tá certo? Então, não saia daí, a gente volta já já, beleza? Espero você! Tchau! Pois é, galera, tá tudo bem aqui, vocês estão sentindo falta dela, da Neila, dê um pulinho aqui, amanhã, olha, estará aqui conosco, e amanhã tem gol, para todo lado, Antônio Emílio, lá com Recordar é Viver, fala aí Antônio Emílio, logo mais, ainda no percurso do programa, né, o Fala Amigão, vai lá, vai detonar, vai abrir, grande Antônio Emílio, vamos prosseguir o programa, falando do River Atlético Clube, olha, em mais uma semana, de preparação, o River segue, priorizando o treinamento físico, no Puleiro do Galo, confira a matéria, com ele, o grande Gerson Rezende, manda Gerson! Acertando a pontaria, os chutes a gol, em diferentes situações de jogo, são fundamentos treinados, com frequência pelos jogadores, e vem no dia 16 de agosto, para os jogadores, uma mistura de muito trabalho, expectativa e ansiedade. Bem ansioso, a gente até fica resenhando no quarto, que chega dia 16 de dezembro, mas não chega dia 16 de agosto, porque já está naquele clima, naquela ansiedade, aquele fiozinho na barriga, mas está tranquilo, está bem próximo já, faltam duas semanas, mais ou menos, e a gente tem que estar tranquilo, para fazer um bom jogo. A gente vem trabalhando, junto com o Romulo, na parte física, com o Lucas, na parte técnica, aprimorando cada vez mais, para estar no melhor nível da gente, e com certeza, com o restante dessa semana, que termina até o dia da estreia, dia 16, a gente vai estar 100%. Na preparação física, um trabalho individualizado, com cada atleta, e falando em atleta, nomes que a torcida do River, já deve ir se familiarizando, e que vem se destacando nos treinamentos, como o meio de campo Davidson, e o atacante Luan, que vieram para se tornarem, ídolos no tricolor biauiense. É trabalho no dia a dia, e é assim mesmo, vamos chegar lá, fé em Deus, e é muito trabalho, né? A gente está treinando forte, que é um clássico, aqui o do Piauí é o maior clássico que tem, o Luguinha está passando bastante tranquilidade para a gente, os trabalhos, a gente sempre procurando absorver ao máximo, para estrear bem. O treinador Lucas Andrade, sabe que tem um grupo renovado, mas está confiante, no trabalho que vem sendo realizado. Nós entramos para, para essa terceira semana, em uma crescente muito boa, tanto na parte física, como técnica, nós demos a prioridade para isso, no início, para que todos pudessem, estar num momento físico bom, para que pudesse, já absorver todos os trabalhos passados a eles, e dentro disso, a gente tem feito, sim, trabalho com bola, o tempo todo, todos os dias, para que também, dentro desse trabalho com bola, a gente pudesse aprimorar a parte física. Enquanto o Rivengo, do dia 16 de agosto, não checa, a diretoria, vem marcando, amistosos, para o tricolor, e o próximo, vai acontecer, aqui mesmo, no CT, a Frânio Nunes, no sábado, pela manhã, com o adversário, a ser definido. Por se tratar do primeiro trabalho, muito bom, foi quando a gente colocou, pela primeira vez, os 11, então, foi proveitoso, erros normais, a gente espera, já ter, dois a três amistosos, ainda, curto, nesse espaço, mas, para que isso também vá aprimorando, a gente vai corrigindo, também, nesses coletivos, onde a gente não prioriza, resultado, e sim, o trabalho que é feito, durante a semana, então, a gente espera que, o mais rápido possível, a gente já encaixa essa equipe, e já, já para ter, sim, todo o entrosamento, dentro de campo, e a gente possa fazer, uma boa estreia. Duas semanas, condicionamento físico, mas, pouco treino com bola, e o que é o futebol? Futebol é o entrosamento, não é isso? Olha, o técnico, Lucas Andrade, pretende, no mínimo, três amistosos, nesses dias restantes, ou seja, quem antecede, a estreia contra o Flamengo, na Copa Piauí. O primeiro amistoso, deve acontecer, no sábado, no centro de treinamento, a Frânio Nunes, não é isso? Então, vamos ver, porque o Flamengo, deu uma bobeada, o Piauí, ainda não fez o treino, com uma pré, digamos assim, com um jogo amistoso, visando, esse sub-21, essa Copa Piauí. O Flamengo, por sua vez, fez, mas tem aquele toque de reconhecimento, aquele toque de correção, expressando melhor, vai corrigir, portanto, lá, o time do Flamengo. Essa oportunidade, também, pode ter, aí, o Lucas Andrade, do River, lá no centro de treinamento, a Frânio Nunes, Zona Sul de Teresina, provavelmente, no sábado. E esperamos que façam, aí, uma promoção, um quilo, pelo menos, um quilo de alimento não perecível, isso é uma ideia minha, vamos ajudar, quem realmente, necessita, de ajuda. O importante é isso, são os treinamentos, e vamos ver, o que que dá, essa Supercopa Piauí, que está prometendo muito. Logo, a data, é comemorativa, do dia 16 de agosto, do dia de Teresina. Você lembra, daquela sugestão, daquela dica, que eu falei aqui, há uma, duas semanas atrás? Olha, vamos conversar com a Prefeitura, vamos fazer aquela parceria, que é muito bom, o futebol faz parte, de nossa Teresina, o futebol teresinense. Vamos conversar, para ver se dá certo. O que dá certo, agora, é ele, o comentário, de Antônio Emílio, lá vem ele, falando de tudo, fala amigão. Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão, e agora também do Ceará, prazerosamente, boa tarde. Você acredita, em amor no futebol, que jogador de futebol, tem amor ao clube que joga? Ou é mais pelo dinheiro, ou por que razão, ele tosse tanto, quando ele faz uma jogada bonita, faz um gol, que ele pega a jaqueta, aqui do seu time, beija o emblema do clube, e sai com aquela vibração danada. Você acredita nisso? Porque, passados alguns dias, ele já está no outro clube, ele vai beijar o escudo, da mesma forma, que ele fez com o clube anterior. E por aí vai, e a gente não sabe, até quando vai, o sentimento de amor, pela camisa que ele veste. Ao contrário, de muitos do passado, aqui como o Matintin, como o próprio Nonato Leite, e outros que jogavam a vida toda num clube só, e que beijavam a camisa, porque gostavam, amavam, porque ele veio de lá, das entranhas, do seu time de futebol. Eu estou falando isso, porque eu estou vendo hoje, uma confusão, a nível internacional, do Neymar. O Neymar, jogador brasileiro, que sai daqui do Santos, ainda é garoto, foi para o Barcelona, por uma fortuna, uma fortuna incalculável, tornou-se ídolo, da torcida do Barcelona, e da torcida mundial, a sua camisa está no mundo inteiro, Neymar Júnior, Neymar Júnior, e o Neymar, aquele cara fantástico, dentro do clube, querido por todos, ídolo na Espanha, mais precisamente, lá em Barcelona. Pois não é que o Neymar, de uma noite para o dia, virou a casaca, e vai se apresentar, amanhã, possivelmente, lá na equipe, do PSG, lá na França. quer dizer, até aí, tudo muito bem, ele está querendo sair das costas, ou debaixo da asa, do Messi, que continuará sendo, o grande mito, o dono do time do Barcelona. Ele lá na França, ele vai ser o único, apesar de, de tudo que está acontecendo, ele está levando também, uma grana muito grande. Hoje, é o maior contrato, de um jogador de futebol, na terra. Eu queria me referir, exatamente fazendo esse comentário, em cima do Rogério Senne. Rogério Senne, veio das bases do São Paulo, goleiro indiscutível, fez muito mais de 100 gols, artilheiro absoluto da equipe, como o goleiro, foi o maior artilheiro do mundo, jogador querido, pela torcida São Paulina, parou a carreira dele, como jogador, e foi ser treinador do São Paulo. Não adiantou aí, porque o seu nome, não fez muita coisa, perante os jogadores, e se ele ganhou, duas ou três partidas, como treinador da equipe, São Paulo foi muito. Aí, o que é que acontece? A torcida deu no pé, em cima da diretoria, que terminou dispensando o Rogério Senne. Sabe o que é que está acontecendo agora, meu Deus? Ele agora não é mais treinador, já tem outro. Ele simplesmente está com o São Paulo, na justiça, pedindo cinco milhões de reais, e diz que não abre mão de um centavo. Cadê o amor que o Rogério Senne teve no São Paulo? Que beijava a camisa, que batia no peito, você o presidente, você isso aqui do São Paulo, e nada disso está acontecendo. Não tem amor por futebol. Você saiu, tudo é dinheiro no bolso, e acabou-se. A você, um abraço, bom final de semana, continue no Esporte na Área, o Esporte em todas as dimensões. Um abraço. Com muito fundamento. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você, e vou continuar ainda com o raciocínio do nosso comentarista, o Antônio Emílio. Quando você tem uma base, quando você tem uma base de time de futebol, uma categoria, você lembra que antigamente a gente chamava era dente de leite, não é? craque bom na escola, craque bom de bola, aquela coisa toda, todo aquele projeto. Se você não tem uma base, que você tenha aquela raiz, que você ame aquele clube, ele passa a ser só realmente visando dinheiro. Comprar apartamento para a família, comprar tudo, comprar iate, ser famoso, ter várias e várias mulheres, é isso que acontece com o jogador de futebol, que não tem aquela disciplina, que não tem aquele encaminhamento dos pais, dos colegas, porque ele estoura logo tudo. Tomara que não aconteça isso com o Neymar e com outros jogadores, que hoje custa milhões e milhões de jogador brasileiro. Quanto ao beijo na camisa, você lembra, o jogador fazia o gol, aí pá, beijava aqui, mostrava, isso não acontece mais. Por quê? Porque no outro dia, ele é tão capitalista, porque no outro dia, ele está no time oponente a ele, né? O outro time contrata ele, o Emílio tem razão. Aí ele chega lá e diz, olha, esse aqui que é meu amor, que amor é esse que acaba de um contrato para o outro? Quando o jogador tem uma base, time de base, eu vou dizer aqui alguns dois, Augusto Melo, por exemplo, ex-jogador de futebol, feito na base ali, do Esporte Clube Flamengo. O Augusto foi para outros times, não desenvolveu o mesmo futebol que ele desenvolveu no Flamengo, que fora acostumado naquela época, a áurea do futebol do estado do Piauí. O jogador Sima, pelo River, pelo próprio Piauí, colocaram ele no Vitória, lá ele voltou um pouco, porque ali não era a raiz dele. Ali ele não tinha o aplauso como ele tinha com os gols que fazia, com a camisa do Tiradentes, aqui com o Albertão recém-inaugurado. Então, senhores, essa base que o Antônio Emílio se refere, é essa base que nós cobramos quase todos os dias aqui no Esporte na Área. Façam base, façam categoria de base, o jogador cresce, o jogador tem aquele autoestima de jogar, de defender o futebol onde ele é projetado. Então, isso, senhores, é muito, mas muito importante mesmo. Depois, vai jogar fora. Joga lá fora, vai pegar a sua grana, mas ele não deixa a sua raiz. Tem jogador de futebol, e vários jogadores de futebol. Por aqui passou um rapaz chamado Derivaldo, lá da Paraíba, brincava tudo ali no Albertão, era xulapa, era gol de todo jeito. Lá da Paraíba, ele foi tão aplaudido no futebol do estado do Piauí, que nunca mais saiu, morreu, faleceu, aqui em Teresina. Vocês querem saber de outro? Só para não dizer que fala do Tiradentes, olha, teve também o Décio Costa. O Décio Costa ainda hoje é vivo, e está aí assistindo o nosso esporte na área. Jogador chegou aqui, vestiu a camisa do Flamengo, olha só, Tchuco, Tchuco, de onde esse jogador? Tchuco pronto, rapaz, não saiu mais daqui, tomou água do Rio, água do Parnaíba, e se for preciso, eu passo o resto do programa falando em jogadores que colhem uma base para si. Voltando ao comentário de Antônio Emílio, o Neymar não é assim. O Neymar começou no Santos, aquele negócio todo está aí, rapaz, onde der mais ele vai, por quê? Porque é um profissional. Aquela base, aquela base onde ele começou jogando tudo, aquilo tudo acabou. Assim como também está acabando o nosso tempo. Eu quero agradecer aqui, o Esporte na Área agradece, é o convite da Associação de Pais e Amigos do Grande Gurupi, a PAG, projeto Frutos do Brasil, no bairro Alto da Ressurreição. A gente quer agradecer aí, pelo convite, e faremos, sim, a presença lá, aqui nossa, do Esporte na Área, e vamos trazer aqui para divulgar também. Vamos ficar por aqui? Na promessa? Na certeza? Amanhã a gente volta com mais informação esportiva para você, aqui no Esporte na Área. Beijão, galera! Até amanhã! Tchau, tchau.